Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria de contar aqui com a presença do professor Nilson Araújo de Souza, professor, economista, professor da UNILA, Universidade Latino-Americana, e com uma larga caminhada aí na discussão da economia e da dependência do capitalismo dependente brasileiro. E é justamente esse o tema do nosso programa de hoje, o capitalismo dependente brasileiro. Junto com o professor Nilson, temos aí a presença do nosso nosso querido presidente aqui do Instituto, Nildo Ourix. E com eles então vamos debater esse tema e falar um pouco da economia brasileira também. Já temos falado aqui no nosso programa, muitas vezes o governo Lula e tal, que segue algum, como diz o Nildo, tem uma certa sensibilidade social, mas na economia ainda segue aí um caminho que mantém o Brasil na dependência. E com isso então vamos iniciar o nosso debate, perguntando para o professor Nilson. E daí, Nilson, estamos, o Brasil é ou não é um país de capitalismo dependente? Bom, primeiro lugar, eu quero me congratular com o Alain, com o Nildo, com o Mário, que ele está ali ali fora, não está na câmera, e agradecer pelo convite, por parte de sociedade que está ali até aqui. Bom, bem, o Marinho, quando elaborou a teoria da dependência, marxista da dependência, inicialmente, na primeira versão, ele mostrou que havia, que a forma de transferir valor do Brasil para a América Latina, para os países centrais, era através de um intercâmbio igual, chamado intercâmbio igual, ou seja, significa que o país vendia, a América Latina vendia seus produtos posterior a um preço abaixo do valor e comprava um preço acima do valor. Aí havia uma transferência, segundo ele, era uma transferência de mais valor da periferia por cento. Então, ele não tinha analisado um outro aspecto da dependência. Ele analisou depois, no texto que ele fez, que ele publicou junto com a dialeta da dependência, que era o livro principal dele, que ele colocou o seguinte, tem uma outra forma de transferência de valor, que era na fase imperialista, que é o capital estrangeiro vem para a América Latina, depois faz a remessa de juros, ou remessa de royalties. Essa é a forma de transferência de valor também, de mais-valia. Bom, bem, no Brasil, no momento atual, qual é a situação do Brasil no momento atual em relação a essa questão da dependência? Eu acho que a dependência se reforçou. Ficou mais forte do que antes. Ficou mais forte do que antes, primeiro, na ditadura, tinha começado um pouquinho com o José Lino, depois a ditadura sacramentou, uma forma de trazer, de maneira muito intensa, o capital estrangeiro para dentro do país, e, ao mesmo tempo, se endividando. Então, essa forma de transferência de valor, veio somar aquela forma antiga e transferência pela vida do intercâmbio de igual, que é a remessa de juros, etc. Porém, a ditadura reforçou, o governo Fernando Henrique reforçou mais ainda do que a ditadura, ao fazer a chamada abertura econômica, abertura comercial, no sentido de favorecer a entrada de produtos estrangeiros. Na verdade, os produtos estrangeiros passaram a ser, na prática, subsidiados, porque você tirou o imposto de importação e, ao mesmo tempo, valorizou a nossa moeda. A valorizou a nossa moeda, você estava, na verdade, transferindo valor para fora e, ao mesmo tempo, trazendo para fazer no país produtos baratísticos que chegavam aqui e quebravam a indústria nacional. Isso aí levou à desindustrialização do país. O país que já tinha feito, tinha completado, o processo inicial de industrialização tinha sido completado. Tinha montado a indústria do setor 2A, que foi a indústria do bem de consumo durável, tinha montado a indústria do bem de consumo popular, o Getú tinha começado a implantar a indústria pesada e o gás já completou. O gás já completou. Mas o que ocorre depois? O Fernando Henrique privatizou tudo. Ele privatizou, segundo a lei mesmo que se favoreceu, 70% de batomão público. O São Fernando Henrique se dizia, o primeiro teórico da independência, porque tinha escrito um livreto com o Sileno Henrique Faleto sobre essa questão. Na verdade, o que a gente faz ali é uma apologia da independência. Não é uma teoria da independência, é uma apologia da independência. Então, o Fernando Henrique fortaleceu, pôs de prática aquilo que ele tinha colocado no livro, fortaleceu a independência. Então, de lá para cá, o que ocorreu? O capital da sociedade invadiu o Brasil. Hoje, a maior parte da indústria do país está sob controle de capacitação dele, é a maior parte. Ora, o Lula, ao assumir, ele está fazendo uma política de serra na indústria, boa independência, acho que está boa a política de serra na indústria. A política geral de como ele está travando a luta política está boa, mas, nessa questão econômica, está muito mal. E aí, o Lula disse que o Haddad não era da Faria Lima, mas eu acho que o Haddad segue o comando da Faria Lima. Eu acho que o Haddad não aderiu a Faria Lima. O Haddad foi o comando da Faria Lima há bastante tempo. O Lula agora, aceitando as coisas do Haddad, termina indo nessa direção. Mas eu acho que nós temos que concentrar o ataque na política econômica e fortalecer aquele lado positivo. A política de serra independência e fortalecer, porque a defesa realmente aumentou. Aumentou pelo papel do capital de serra no país, que segue entrando. Atualmente, o Tamação é estatal, mas segue entrando para comprar empresa privada. Depois desse pequeno resumo, forte resumo feito pelo Nilson, o que é que tu diz, Nildo? Bem, a dependência... Nós estamos aqui com o Nilson Araújo, para aqueles que ainda não conhecem, faz parte de uma geração de marxistas. E o Nilson foi defender uma tese de doutorado muito importante, há mais de 40 anos atrás. Em 1980. Em 1980, orientado pelo Rui Mauro Marini, lá na divisão de estudos de pós-graduação na Faculdade de Economia da Universidade Nacional Autônoma do México. Nós, como alunos, lemos essa tese de doutorado, que é um acerto de contas com um conjunto de economistas e uma análise daquilo que se chamou, durante um tempo, o milagre brasileiro. E a interpretação marxista do Nilson é muito original, muito importante que se conheça. E essa geração, ela discutia profundamente o tema da dependência. O contraste com as novas gerações é que a dependência se aprofundou ainda mais, mas a reflexão não acompanhou. Então, o debate, o chamado debate de economia no Brasil é inexistente. Ele é controlado pela imprensa burguesa, ele é controlado nas faculdades de economia. Os partidos políticos, nenhum, nenhum partido político desse de dimensão eleitoral, Nilson, tem uma formulação econômica. Nem sequer esboçam, e quando esboçam algo como um programa econômico, é verdadeiramente ridículo o que se lê ali. É uma ausência completa de teoria e uma ausência completa de análise do desenvolvimento capitalista na América Latina e no Brasil. A reflexão sobre a dependência supunha, partia de uma análise do desenvolvimento capitalista. Isso desapareceu no Brasil. O que o público está discutindo? Mais ou menos imposto. Mais ou menos regulação. Então, as questões essenciais, por exemplo, presença do capital externo no desenvolvimento capitalista. Porque o capital vem e depois transfere lucros, dividendos, pagas-se royalties, etc. Tudo isso que o Nilson mencionou aqui. Ora, isso implica muito mais do que nós ficarmos discutindo. Estabilidade do dólar, superávit fiscal, independência do Banco Central, política monetária. Isso são as manifestações fenomênicas de algo muito mais profundo que impede hoje que gerações de jovens economistas, sociólogos, e o público em geral, sindicalista, militantes, partidários, observem como a dependência se aprofundou muito mais. E o despreparo teórico para enfrentar isso tem uma consequência terrível, que é a submissão a um ideário liberal. Afinal das contas, não há uma análise crítica do desenvolvimento capitalista que não pode ser observada de um lado, e com isso eu concluiria, de um lado com o liberalismo de direita, cujo objetivo é, em termos ideológicos, tirar o Estado da economia, abrir a economia liberal, etc. E do outro lado, um liberalismo de esquerda que supõe que um capitalismo regulado pode funcionar melhor na periferia capitalista. Essa tradição crítica, da qual o Nilson aqui no Brasil é um grande representante, na qual eu também me filio, tantos outros nos filiamos, nós temos uma avaliação crítica disso. Portanto, o registro é, a despeito da dependência ter se aprofundado em graus nunca imaginados nos anos 80, a reflexão sobre a própria dependência e o capitalismo dependente quase que desapareceu. É, e essa incapacidade de compreender a questão... Ou recusa, né, Elaine? É, ou recusa de compreender a economia latino-americana, brasileira em particular, é que leva justamente essa quase religião, né, de defesa de determinadas figuras, de governos e tal, sem levar em consideração a realidade mesmo, né, que tipo de política está sendo implementada efetivamente, né. Então, a gente precisa compreender isso. Vamos falar mais sobre essa temática no próximo bloco. Fica aí com a gente. Vânia Bambirra Vânia Bambirra é cientista política e economista brasileira. Nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, 1940, e encantou em 2015, cidade do Rio de Janeiro. Vânia foi militante, revolucionária, teórica, fundadora da teoria marxista da dependência, juntamente com os seus camaradas, Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos. Vânia teve uma atuação política muito importante no cenário latino-americano, dos anos 60, 70 e posteriormente também, sendo que ela foi perseguida pelo cenário das ditaduras que varreu o continente nos anos 60, acabou sendo exilada primeiramente no Chile e depois do México, países onde ela desenvolveu maior parte da sua obra. Possui uma vasta obra, artigos, livros, entrevistas, a sua maior parte com publicação nos outros países da América Latina, uma pequena parte publicada no Brasil. Além da vida acadêmica, atuação política destacadamente, uma atuação na organização revolucionária política operária, Polop, nos anos 60 e destacadamente também no Partido Democrático Trabalhista, o PDT, foi fundadora do PDT em 79 com os companheiros Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Sobre a obra da Vânia, gostaria de destacar particularmente três eixos. O primeiro eixo é sobre o capitalismo dependente latino-americano. Vânia estudou especialmente as formações particulares do capitalismo dependente latino-americano. Segundo eixo, a questão da revolução, da construção, da transição e do socialismo na América Latina. E o terceiro eixo, sobre a questão da emancipação da mulher. Atualmente, a obra da Vânia, em sua maior parte, está no Memorial Arquivo Vânia Bambirra, trabalho de alguns companheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi publicado também um importante livro dela, o capitalismo dependente latino-americano, aqui na coleção Pátria Grande do Iela. A obra da Vânia é uma obra fundamental que deve ser recuperada, lida, porque ela tem uma vasta trajetória biográfica e uma atuação muito importantes para a gente pensar a transformação social na América Latina. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos, e hoje falando sobre a dependência brasileira, o capitalismo dependente, com Nilson Araújo de Souza e Nil Dorix. Nilson, a gente falava aí, então já fizemos uma volta aí, como é que se cria essa dependência no Brasil, enfim. Como é que a gente pode perceber, assim, quais são os principais problemas hoje do Brasil em que a dependência fica clara e como superar isso? Elane, vale uma vez, bom dia. Elane, é o seguinte, eu vou concluir um pouco um argumento que eu não compreendei no blog anterior, que é o seguinte, eu vou colocar alguns dados para mostrar por que de fato a dependência foi reforçada no momento atual. De um lado, o capitalismo estrangeiro foi entrando violentamente desde o Fernando Henrique até agora e segue entrando, segue a presa do seu espaço aqui dentro. Segundo, houve uma desindustrialização do país violenta, como eu falei lá na verdade, o violenta que começou lá no final do governo de Sarnay, continuou com o governo do Fernando Henrique, que acelerou a entrada do capital estrangeiro, seguiu com o governo do primeiro, um e dois, seguiu com a Diva, seguiu depois com os filhos da mãe que assumiram depois, o Temer e o Bolsonaro, e agora o segundo governo continua a entrar basicamente no capital estrangeiro. Além disso, a desindustrialização. A desindustrialização é um problema real, porque o estilo do governo economista pode crescer estando desindustrializado. o governo tem que reindustrializar o país. E aí, de que desse dessa questão fundamental, o governo Lula segue igual ao anterior, não mudou. Bem, os filhos fazem o problema. Eu acho que o grande problema é a desindustrialização do país. É impossível você pensar em qualquer tipo de economia, seja era capitalista, seja capitalista de dependência, seja socialista, ou seja internacional socialismo. Se você não colocar a industrialização no centro, você não vai conseguir desenvolver o país. Segunda questão, eu acho que em qualquer processo de industrialização que permaneça, que tenha continuidade, tem que ter, tem que colocar o trabalho no centro. O trabalho no centro. O Lula disse que está colocando o trabalho no centro, porque mudou a política do salário e colocando os custões a mais para o salário. Isso aí não vai resolver esse problema nunca, de colocar o trabalho no centro. Se vocês terem uma ideia, o salário de hoje tem mais reais, deve ser no máximo, no máximo, 30 pontos por cento, um terço, do que era na época que ele foi criado, em 41 projetos de bairro. E do que era na época que o centro chegou a levar para o maior patamar. O salário melhorou. Bem, então esse é o problema. O trabalho no centro está marginal, está marginalizado. Uma terceira coisa importante é a financiarização da economia, que é alimentada pelos juros elevados. A financiarização da economia significa o quê? Que uma parte ponderada do capital produtivo migra para a esfera puramente financeira, mas vai ser tratada disso na forma de capital fictício. O capital financeiro, conforme a definição clássica de Lenin, é a fusão do monopólio bancário com o monopólio industrial. Mas a financiarização é mais que isso. Não é só a fusão do monopólio bancário com o monopólio industrial, o capital vai para a esfera produtiva, porque é a transição da indústria. Na financiarização não vai. Fica especulando, só lá por especulação. Esse é o problema real. Se você não enfrentar, não vai conseguir o desenvolvimento. Bem, tem mais algum problema importante que ele levantar? Deixa eu ver. Ah, eu acho que a questão agrária já desapareceu, porque o capitalismo entrou no campo, capitalizou o campo e já desapareceu. Eu acho que não. Acho que a questão agrária segue sendo um problema fundamental. e nem só porque você, ao resolver a questão agrária, você amplia as condições de vidro do trabalhador rural, do caponeiro e do trabalhador rural. E, ao mesmo tempo, você gera produção para o mercado interno. Quem produz elemente no mercado interno, para os trabalhadores, é a pequena propriedade. A grande produção é produto da explicação, que é o problema muito grande, a maneira como funciona o agronegócio do país. O agronegócio funciona de que maneira? Você funde o capital, as grandes transnacionais, que, de um lado, condece insumos e equipamentos para a agricultura, e, por outro lado, o comercial é só para funcionar fora. Em segundo lugar, o negócio de banco, como é que chama? O fundo de investimento, o fundo de investimento estrangeiro, que ajuda a financiar a agricultura. Em terceiro lugar, a grande proprietária da terra. Então, há uma função entre o grande proprietário da terra, as transnacionais e o capital financeiro, há uma função disso, e isso é que domina o agronegócio. o agronegócio tem problema porque é dominado por esse cartel, que une essas três coisas. É um problema real, se você não enfrentar isso, vai seguir, você volta para a explotação, e não para o mercado de terra. É, e uma das coisas que se fala quando se, nesse debate midiático, por exemplo, sobre essa questão do dinheiro estrangeiro, se não entrar dinheiro estrangeiro, não tem desenvolvimento. Isso é real? Não, isso faz parte de uma ideologia poderosa e que tem pés de barro. O fato é o seguinte. Qualquer um que lê Adam Smith, já lá no século XVIII, ele toma como exemplo na Arquias das Nações a República Dominicana. e ele mostra como o primeiro capital chega, mas depois o capital só sai. Por quê? Porque a origem do capital é o trabalho. É o trabalho. Isso está em Adam Smith. É claro que isso, no marxismo, né, Nilson, isso deitou raízes, porque precisamente tinha que se explicar o intercâmbio desigual, entre outras razões, e a presença abasaladora das multinacionais implicava em que o capital externo entra, mas ele mais sai. Isso pode ser visto, inclusive, nas contas nacionais. E na tua tese também. E tem uma ampla literatura sobre isso, mostrando que essa visão contábil da economia, que é a do balanço de pagamentos, então tem que buscar o equilíbrio no balanço de pagamentos, só se fecha porque vem o capital externo. O problema é que os mesmos sábios que dizem isso não observam a saída do capital e a fuga de capital sob múltiplas formas, sobre o intercâmbio desigual, sobre pagamento de royalties, sobre transferência de lucros, juros, dividendos, etc. Todos os mecanismos que as distintas frações do capital, todas elas, inclusive a agrária, mandam para fora. Num país que, como o nosso, tem desde 1999 uma conta de capitais aberta. Então o jornalismo, os acadêmicos, todos, estão presos a essa concepção contábil na análise da economia. E isso é efetivamente a morte do pensamento econômico e da tradição crítica. Então nós temos aqui um problema grave. O Nilson diz, bom, é a desindustrialização. Na linha da corrente que nós nos filiamos, na prática é um aprofundamento na dependência. Porque nós sabemos com o marxismo algo muito importante, que é o fato de que a agricultura é um ramo da indústria. Isso nós sabemos com Marx, com Kautsky, com todo. E todo o desenvolvimento agrícola depende do desenvolvimento industrial. Agora, num país em que a burguesia industrial passou por um processo de transnacionalização tão gigantesco e acentuado, sobretudo a partir do Plano Real com muita intensidade, muito claramente estabelecido, já a partir de 81, 82, etc. Essa burguesia industrial, ela não pode ser o núcleo fundamental do processo de acumulação e não pode, portanto, nenhum governo teve, sobretudo desde 94, uma política para o trabalho. O trabalho não é o centro. O trabalho é o centro só no sentido que o trabalho está submetido a uma superexploração da força de trabalho. E que no Brasil, inclusive, é apoiada, essa é a minha hipótese, pelos programas sociais do governo. Os programas sociais do governo, antes de redimir os trabalhadores da miséria e da exploração, na verdade, é um sustento estatal da superexploração da força de trabalho que dá para os capitalistas uma força de trabalho, um custo da mão de obra, como gostam os jornalistas, baraterno, sem, incapaz nesse contexto de competir com o desenvolvimento industrial asiático e com o desenvolvimento industrial estadunidense. Então, o desenvolvimento capitalista aqui no Brasil, ele está apoiado na superexploração da força de trabalho, camuflada através da filantropia, distração católica, que são os programas sociais, numa internacionalização completa do capital industrial e se vive praticamente da escravidão, das finanças e da renda na terra. E, nesse sentido, não é possível pensar, em hipótese alguma, de projeto para o Brasil. É, e a gente percebe que não há política, não se pensa uma grande política nacional de industrialização, não há uma política para o salário e a agricultura grande, o agro, segue sendo o centro. A gente viu o plano safra aí com bilhões, 400 bilhões para o agro, grande agro e 80 bilhões para a pequena produção, que é quem, na verdade, bota comida na mesa. Então, há um problema aí, né? Mas a gente vai discutir mais isso no próximo bloco. Segura aí! Vontamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje falando sobre economia e dependência. A gente vê aí no debate midiático, né? Entre as pessoas falando daquilo que é possível, né? Ah, vamos fazer o que é possível. E a população ouve muito essa coisa assim das soluções keynesianas, né? Que é ajustar o capital, né? Existe alguma possibilidade de se constituir, Nilson, uma política econômica para um país que fuja disso? Dessa tentativa de melhorar o capital? Bem, vou levar ao mesmo rescalso, né? Eu acho que a questão central é a questão da dependência. Mas a questão da dependência se manifesta internamente, se manifesta na desindustrialização da economia, do comando da economia agrícola, da chamada agronegócio, do cartel do agronegócio, e se superfalar a força do trabalho. Daí eu digo que o problema real é colocar a força do trabalho do centro. Colocar o trabalho do centro. Porque essa é uma expressão interna de ser drenado. Para fora, uma série de... O balão se enfatiu que é para o dinheiro dele. O balinho, na época, tratava basicamente da superfaliação do trabalho, da mitificação da eficácia de circulação. E assim, por exemplo, já estava nessa questão da desindustrialização, mas eu não conheço aquela época. Na verdade, só no ensaio final da vida ele disse, olha, corremos um sério risco da desindustrialização. Mas o senhor vai tratar porque não tinha ocorrido naquela época ainda. Com relação à alternativa. Eu acho que Keynes, as teorias que ele dizia, cumpriam um papel importante no passado, no sentido de viabilizar, através da ação do Estado da economia, o processo de desindustrialização da periferia. Não foi só Keynes, mas as ideias que ajudaram nesse sentido. Mas aí veio também os nacionais envolventistas, vieram os desenvolvimentistas antigos, o primeiro-secretário da fase de guerra, que era o primeiro-secretário dos Estados Unidos, o Einstein Hamilton tinha essa posição, o Lis, o Lis na Alemanha. Então isso aí ajudou a desindustrialização. Só que hoje, eu acho que o grau de monopolização da economia, o grau de desnacionalização da economia é tão grande que a política não é suficiente para ele ver o governo. O que eu proponho? Eu proponho retomar as ideias que eram muito comuns nos anos 50 e 60. Aí você pode colocar o Leandro Sérgio Sogre, pode colocar o processo de deputado. São as ideias que têm a ver com o capitalismo do Estado. Eu acho que a solução, no momento atual, é o capitalismo do Estado. O que o Lênin fez na transição do capitalismo social na União Soviética, o Lênin criou a NEP, que o sujeito principal era o capitalismo do Estado. Eu acho que aqui no Brasil não vinha se construir o capitalismo do Estado. Começou com o Letúlio, usando, se tivesse implementado a reforma de base, se tivesse implementado, teria avançado mais ainda no capitalismo do Estado. Então, eu acho que esse é o caminho. Parece que foi uma revolução. A ideia da revolução brasileira, que eu estou chamando de revolução brasileira, tem que fazer revolução brasileira. Por que quer fazer revolução? Como é que você vai? Por que o capitalismo só avança se estiver à frente do Estado? Força revolucionária. Força que querem puxar o povo vai para frente. Por que tem revolução? Agora, nesse sentido, eu estou de acordo com uma colocação que o Marinho fez no último livro dele, que é a megalatina, a integração e desenvolvimento. Porque nesse livro, eu acho que ele repensa um pouco as ideias que ele tinha colocado no passado. Ali naquele livro, pela primeira vez, ele coloca a ideia de etapa. Ele antes, a saída é só sair. A saída é só sair. Mas naquele livro, se é bom ler, ele coloca claramente que é uma etapa. Ele escreve com a etapa. Ela seria mais popular se houvesse a integração da megalatina. Ele falou, tem que criar uma área ampliada regional em que o trabalho fique no centro. Daí que a gente começa a entender. Em que o trabalho fique no centro. e esse momento vai permitir uma melhor distribuição de renda, o desenvolvimento, etc. Ou seja, ele fez uma colocação fundamental. E isso é que ajudou a repetir no que eu estou pensando hoje. Eu acho que a forma principal dela é o capitalismo de Estado. E a forma de Estado é uma democracia, uma nova democracia, como o Bolsonaro tinha colocado lá na China. Uma nova democracia. E que os trabalhadores tenham um preço significativo nesse processo. E dentro dessa lógica, dessa ideia de capitalismo de Estado, a gente vê também que os países que estão tentando dar esse salto, eles não conseguem, porque acabam sendo acossados. A gente vê, por exemplo, a Venezuela. Tentou um caminho para o socialismo, foi acossada pela guerra econômica e tal, e agora tenta um outro caminho que é nessa linha também. O que tu pensa disso, Nildo? Já concorda com o Nilson de que tem que passar por essa etapa? Não, eu não concordo com o Nilson, mas isso implica numa reflexão desse tronco comum que Nilson e eu compartilhamos, que é essa tradição da teoria marxista da dependência. Qual é o obstáculo real para um capitalismo de Estado? O que seria uma influência de Liszt com as tradições nossas, etc? A impressa do lugar chamado Gladwell e de Suílio não. Não, eu também, então... Olha o Nilson aqui me indicando a autoridade de Lênin. Está me dando um carteiraço aqui. Não, mas eu entendo qual é o problema, qual é a limitação, é que Lênin comandava uma revolução social. E qual é o nosso problema nos países latino-americanos? Primeiro tem um grau de monopolização da economia mundial gigantesco e inédito. Isso que o Nilson mencionou aí, que é decisivo. Segundo, o Estado na América Latina, ele é uma representação das classes sociais. E qual é a limitação agora? É que o Estado, na situação em que ele se encontra, capturado completamente pelo rentismo, ele descarta, Helene, a propósito da tua primeira observação, completamente a regulação keynesiana. Porque a regulação keynesiana se depara com um obstáculo objetivo. O que fazer com as demandas da dívida pública? Nem vou falar com a dívida externa que continua corroendo as energias produtivas do país. Eles são basicamente só a dívida. Mas não consideram... Principalmente o tratado passivo externo. O que é passivo externo? É o conjunto do capital do país. Tanto só por causa de dívida, só por causa de aplicação financeira, só por causa de investimento. Isso. Então, no centro tem esse tremendo obstáculo da internacionalização produtiva, que gera um passivo externo. Esse passivo seria a dívida e mais tudo que sai, né? Não é só a dívida. Tudo que entra. Tudo que está aqui que gera, remessa. Então, a dívida. Os empréstimos internacionais. A aplicação do capital financeiro internacional nas ações do Brasil. E o capital de 2016 que é o passivo. O passivo gera drenagem de recursos na fora. Então, na medida em que gera esse tremendo passivo, a alternativa liberal é por isso que precisamos de capital. Precisamos de capital porque exportamos capitais. Esse é um... E é um obstáculo concreto, né? Quer dizer, quando o Estado está completamente... A representação do Estado é uma representação classista tão clara, vinculada à fração agrária, vinculada à fração financeira e algo da fração comercial, e cada vez menos da fração industrial, você colocou bem, o programa de neoindustrialização do governo petucano, comandado por Alckmin, é absolutamente irrisório. Em segundo ano, um aluno de segundo ano... 300 bilhões em 3 anos, 100 milhões por ano. Em 4 anos. Como você foi para o meu negócio agora? Não. 400 ou mais. 400 bilhões... É, isso... Um aluno de segundo ano de economia descarta isso como uma farsa. Nem propaganda eleitoral serve. Então, nesse contexto, o Estado está capturado. Para fazer isso, aí nós temos que... O Nilson introduz o tema da Revolução Brasileira. Isso significa o tema da Revolução Social. Vamos lá. Essa interpretação que o Nilson faz aqui, de uma etapa que o Marine sugere... Na verdade, o Marine disse... Olha, nós temos o problema da democracia e nós temos que fazer uma democracia radical. A defesa de uma democracia radical. Isso significa colocar os trabalhadores no centro da estratégia. Mas o que nós estamos vendo na América Latina, sobretudo nos governos progressistas, é que a coesão social que comanda o Estado é uma coesão burguesa. E o ativismo dos trabalhadores não aparece. E, no caso brasileiro, ele é mais eloquente ainda. Se acostumou a afirmar que, precisamente, no Brasil, tínhamos o partido dos trabalhadores mais importante do continente e, talvez, do ocidente. E, precisamente, esse partido foi perdendo o protagonismo e se transformou numa caricatura de critismo parlamentar de quinta categoria. O ativismo sindical não aparece. E, portanto, uma transição dessa jaula que nós nos encontramos pela via de uma etapa, ela nem sequer se configura porque os trabalhadores não estão no centro do protagonismo. Nem como trabalhadores e nem como mobilização popular. Daí meu ceticismo em relação a essa possibilidade. E mesmo os países como a Venezuela, que buscou dar um protagonismo para os trabalhadores, ao longo do tempo, depois da morte do Estado, mudou. E a gente está vendo, agora, as eleições próximas e como a situação está lá. Então, assim, parece que também faz parte desse nosso histórico da América Latina e dos trabalhadores também não se colocarem, também, nesse protagonismo. Mesmo quando tem essa oportunidade, como foi no caso da Venezuela. Mas, enfim, encerramos esse bloco. Já voltamos. Música Toussaint Louverture nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução Haitiana, iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803, sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. Música Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Queria recomendar para vocês que esse tema dependência, o livro do Nilson, A Longa Agonia da Dependência, onde ele faz uma discussão da questão da dependência na economia brasileira contemporânea, desde Juscelino até Fernando Henrique. Segundo ele, é um livro que já está esgotado, mas certamente se pode encontrar nos cebos e tal. Então, se procurar também a obra do Nilson, que aqui nós temos uma pessoa que tem uma obra. Então, é muita honra para nós também tê-lo aqui no nosso programa. Que pena que o tempo é curto e a gente não pode dar vazão a tudo que a gente gostaria de perguntar. Mas, como vai ser o último bloco, vou dar uma de Lenin aqui. Quero perguntar o que fazer, afinal, diante dessa realidade que nós temos aí, Nilson. Bem, vou dar uma vez no bloco anterior. A primeira questão é o seguinte. Eu acho que a Revolução Brasileira, o primeiro momento dela, a primeira etapa dela, é completar a construção da nação brasileira. A nação brasileira não está construída. Não está inteiramente construída. É completar o racismo. Isso é uma nação que tem uma parte da população, que é a metade da população que é discriminada. Então, não está completada a construção da nação brasileira. Então, tem que completar. O que eu acho que o Jango ia completar. A reforma de base, se você ver a reforma de base em detalhe, vai ver que ali ia completar a construção da nação brasileira. Essa é a primeira coisa. Para mim, a essência da Revolução Brasileira, da etapa, é exatamente completar a construção da nação brasileira. Outra. Por que deu problema lá na Venezuela? Eu acho que ali o Chávez cometeu um erro grave. E eu estava lá na época em que ele cometeu esse erro. Eu estava lá na Venezuela. Ele vinha implantando, resolvendo a questão nacional, vinha montando uma espécie de capitalismo do Estado. Aí, de repente, ele suspende esse processo. Suspende de duas formas. Ele suspende, por exemplo, ele tinha montado um ministério importante, que era o Ministério da Idade de Bairro, e acabou com o Ministério da Indústria de Bairro. Então, como é que você vai industrializar se você não tem a Indústria de Bairro? Ele fez um processo eleitoral. O Chávez ganhou todas as eleições. Só perdeu uma. Por que ele perdeu aquela eleição? Ele perdeu aquela eleição porque ele acha que cometeu um erro. Ele abortou o processo revolucionário. Qual foi o erro que ele cometeu? Colocou em votação a questão do socialismo do século XXI. Além da eleição definida, ele colocou a questão socialismo do século XXI. Eu estava lá durante a campanha... Dividiu as forças bolivarianas. Uma parte grande, que era a parte mais de classe média, não foram votar. O Chávez sempre tinha 60% e a direita tinha 40%. Nessa eleição, o Chávez teve 40%, a direita teve 40% e ganhou. 20% foi votar. Aquele sentimento pela campanha da direita que... O Chávez vai tomar a sua lojinha. O Chávez vai tomar o seu táxi. O Chávez vai tomar a sua cabela. A sua cabileireira. Isso aí entrou nesse tomar do Chávez. Então, na cabeça dele, foram votados. A votação não é obrigatória. Então, o que fazer? Eu acho o seguinte... Retomar a ideia de revolução brasileira. Segundo... A reformulação brasileira tem como característica, no momento atual, principalmente, a questão de completar a formação da nação brasileira. É a questão nacional no centro. Você só vai resolver a questão social e a questão democrática se você resolver a questão nacional. Porque a questão nacional, ela subjaze. A democracia subjaze a questão social. Por que que subjaze? Como é que você pode implantar uma democracia num país independente? Se o país independente, o Estado, ele é subalterno. Se o Estado, ele é dependente do capitalismo brasileiro. O Estado é comandado pelos Estados nacionais. Não tem como você resolver a questão democrática. E a questão social? Você pode resolver a questão social num regime que a superexploração é uma questão fundamental, que é a economia independente. Então, isso é que tem que resolver antes de mais nada. E, para isso, é o seguinte. Você tem que trabalhar nossa ideológica em dois terrenos. Primeiro terreno. Desconstruir. Acabar com o fascismo no Brasil. O fascismo, que é comandado por um cara que foi esposa da Força Armada, um tal de Bolsonaro. O fascismo, ele é a ideologia do capital financeiro. A ideologia, sobretudo, da parte mais aposentada do capital financeiro. Isso nos países centrais, onde o fascismo nasceu. Na periferia. A ideologia, também a ideologia do capital financeiro, só do capital financeiro externo. O capital financeiro não está inteiramente formado ainda. E o fascismo do capital financeiro externo significa o quê? Que, enquanto os fascistas e os países centrais são expansionistas, são imperialistas, os fascistas e os países independentes são entreguistas. É a chamada luta neoliberalista que eles fizeram em prato. Então, a gente tem que travar a luta sem quartel contra o fascismo. Se você não travar essa luta, nós não vamos abrir espaço para o povo. E a segunda é a luta sem quartel contra o neoliberalismo. O neoliberalismo é também a ideologia econômica do capital financeiro no momento atual. Assim como o fascismo é o neoliberalismo, o neoliberalismo é o neoliberalismo. Não é difícil de se construir o neoliberalismo. O neoliberalismo é o quê? Novo neoliberalismo. É como se fosse o neoliberalismo lá de Smith e Ricardo, só que atualmente. Olha, naquela época tinha que destruir o resquício feudal, tinha que destruir os monopólios comerciais que havia, os monopólios comerciais, para poder o capitalismo nascer. Então, o liberalismo ajudou, eu diria até que era uma ideologia revolucionária, que ajudou a fazer a Revolução Burguesa, a completar a Revolução Burguesa. Hoje, como é que você vai praticar o liberalismo se o mercado não funcionava? Não existe mais mercado no mundo. O que existe são os monopólios dominando o mercado, dominando o que seria mercado. Não existe mercado para você comprar e vender e tal. O que existe é o monopólio, que hoje se confirmou a sua forma de capital financeiro. Então, isso aí tem que enfrentar. E, por último, só para concluir, eu acho que nós temos que ter um programa. Você tem que atacar o pessoal que está bloqueando o desenvolvimento político, social, etc. do país, econômico. Tem que travar, mas nós temos que apresentar uma saída. Um programa. Eu estou trabalhando nisso agora. Está para terminar um texto que eu estou construindo em cima do programa. O programa para ir. Mostra que nós temos uma alternativa programática. Que temos como sair dessa crise. E, na essência, rompendo com a dependência e construindo uma economia que tenha como primeiro momento o capitalismo do Estado e a nova democracia. E tu, Nildo? Que respostas tem? Bom, os últimos textos do Rui Mauro Marini, para falar do nosso mestre comum, eram sombrios em relação à questão democrática e em relação ao desenvolvimento capitalista. E o Nilson, eu tenho um enfoque distinto dele, mas eu queria partir de algo que o Nilson mencionou aqui, que corresponde nesse aspecto a algo que eu estou de acordo. O Brasil, os governos brasileiros, os governos da esquerda liberal, os governos de Lula e de Dilma, eles colocam no centro a questão social. É o problema da desigualdade, da miséria, etc. Só que a questão social não se resolve sem a questão nacional. E esse é um problema. E a questão nacional no Brasil, ela está subsumida a esse enfoque impotente dos governos, ao rentismo. E há uma abordagem moralista do problema. Que é como atender as camadas populares, os pobres, as políticas sociais. Só que isso já se mostrou limitado, incapaz. E inclusive o programa social mais importante, que dava orgulho para esses governos, que era o Bolsa Família, foram mantidos pelo asqueroso do Temer e pelo Bolsonaro. Então, não há um problema aí. Há a questão nacional. Essa questão nacional chama-se Revolução Brasileira. É possível e necessário ter um programa? É. Qual é a dose de realismo e as circunstâncias em que nos encontramos? Primeiro, uma vez que não se trata, como no passado, de completar a Revolução Burguesa, está colocado para nós, a meu juiz, o problema da ruptura revolucionária. Ainda que as circunstâncias e a correlação de forças não coloquem isso. Mas intelectualmente é a nossa obrigação dizer que essa revolução é uma revolução de caráter socialista. Ela bate com os pilares da ordem burguesa, da república burguesa apodrecida, das instituições burguesas. E tem que centrar o seu protagonismo na mobilização popular, no povo e na classe trabalhadora. Em alguma medida, o Nilson abordou aqui. O auge, o ponto mais alto dessa Revolução Burguesa, foi efetivamente o governo João Goulart, que ao propor um conjunto de reformas e não abrir efetivamente as portas da Revolução Social, permitiu uma contra-revolução que nos durou 21 anos de uma ditadura. Hoje nós temos essa lição. Então, o enfrentamento com a ultradireita, com o ultraliberalismo, nas condições desse desenvolvimento capitalista, ela requer uma radicalidade como ponto de partida, a despeito de a conjuntura e a correlação de forças aparentemente não autorizar. Mas nós não podemos nos iludir sobre o sentido dessa política. E aí eu acho que existem duas coisas do que fazer fundamental, Elaine. Um é retomar a importância, a valorização da reflexão teórica sobre o desenvolvimento capitalista, da qual essa herança da teoria marxista da dependência, ela é absolutamente indispensável. E o segundo, criar novamente referências críticas na sociedade, de movimentos, de partidos, de intelectuais. Eu pergunto sempre quem é o líder sindical mais importante do país? Não temos resposta. Quem é o líder popular que está em mobilização, não estou falando de eleição, do país? Não temos. Quem são os grandes intelectuais brasileiros, aquela diversidade que tínhamos até os anos 80? Tem um academicismo que tomou conta terrível. E o desprezo pela teoria não pode seguir presidindo. Um esforço para construir um programa e uma ruptura revolucionária, a despeito de parecer longe, adversa e impossível, às vezes, e com muita frequência, a história nos prega peças. Isso vai parecer longo. O Lenin, ele estava escrevendo o Estado da Revolução da Suíça, acho que ele estava escrevendo quando estourou a revolução. E depois teve que concluir o texto com a chapa aqui. E concluir ele dizendo o seguinte, não se estava agora de escrever essa revolução, mas sim de fazer. Mas ele estava dizendo lá no livro que não sabia quando ia estourar a revolução. Ninguém sabe. Ele era o Lenin, que tinha uma capacidade de percepção terrível, não havia percebido que a revolução estava na rua. Finalmente, o que hoje parece impossível, amanhã se torna necessário. E para falar dessa coisa da centralidade do trabalho, de voltarmos a pensar na centralidade do trabalho, a importância dos sindicalistas que estão hoje atuando, ainda que não tenhamos grandes lideranças, mas há um sindicalismo atuando, a importância de estudar a realidade brasileira. É decisivo isso. Porque o que a gente vê hoje, o grande drama do sindicalismo, é como entrar nas redes sociais, é como entrar no WhatsApp, é como fazer a batalha com os grandes conglomerados comunicacionais, enquanto que a mensagem para o trabalhador não é pensada. Então se pensa muito em como distribuir uma informação, mas não se pensa em como produzir essa informação. e uma informação produzida precisa de conhecimento. Porque se tu não tiver um estofo, como é que tu vai produzir uma informação de qualidade? Né? Então, é preciso, como dizer o Che, né? Estudar, estudar e estudar. Enfim, vamos encerrando nosso programa de hoje. Obrigada Nilson, querido, pela tua presença aqui. Nildo, a gente volta. Um grande abraço. Tchau. Tchau.